Alô, amigos da Glomania da Sorte, alô, amigos de Canarana! Tem ganhador de Canarana? Tem sim! Ele está aqui comigo, está augurando o querer, meu amigo João Fernandes Souza ganhou 5 mil do terceiro sorteio do último domingo e nós conversamos com ele agora e você acompanhando aí, como é que está o coração, meu querido? Tá bom, ó O coração está bom, batendo forte Como é que é a sensação de ganhar um prêmio assim na Glomania da Sorte? É bom demais, hein? Eu nem estava precisando, hein? Chegou em boa hora o prêmio? Chegou em boa hora Mesmo sendo dividido? É, mesmo sendo dividido Tem mais um ganhador lá de Cafarnaum, onde nós já estivemos e agora você vai receber um cheque simbólico de 5 mil reais aqui da minha amiga Géssica Borges Vem cá, garota Gromania da Sorte! Segure o cheque é seu, está aqui, meu amigo O bom quer saber, estava marcando na hora, como é que estava o amigo no dia do sorpreio? Estava marcando É que estou sabendo através de quem? E o que é que eu fiz? 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 O papai você ganhou 5 mil Foi, eu posso ter que ganhar 2 mil Ah, porque foi feito dividido Aí a alegria foi total na família Eu vou ganhar demais Eita, como é que eu vou ganhar na Gromania, João? Rapaz, o povo quer saber mais uma coisa de tudo Vai continuar comprando a Gromania? Vou, vou continuar comprando e vou ganhar se Deus quiser Parece que até comprou já Segunda-feira eu vou lá de novo, cara Se Deus quiser Eita, caramba de sorte! Esse daqui é interessado mesmo Agora fique sabendo que no próximo domingo Você já comprou a cartela 10 reais E tem um carro zero da Volkswagen É um vídeo de zero quilômetro E no giro da sorte, mais interessante 10 motos CG Ronda Fanta 125 Quem quer ganhar, tem que comprar Ajude a devir E boa sorte, canarana! Tchau!